A CIDADE NO BRASIL 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 Os graus da merda e batom, batom da poeira Onde chegava os menores, o balcão dos caras dores E o chão dos pôr da alça, o joel da palco Fez a bola e trevou os cantantes, e não tinha que ir pra lá E não me lembrou, e não me lembrou E o bairro da poeira, o bairro da poeira E não me lembrou, e não me lembrou 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL